Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aí nessa estrada a caminho de uma barragem no Agreste pernambucano, lá está muito seco, mais de sete meses que não chove, mas tivemos aí a oportunidade de ver coisas bonitas, que nem, olha, encontramos aí um cavalo e um filhotinho, mais na frente nós vamos encontrar uns pés de plantas, coqueiro, esse pé de planta aí ele é típico do sertão, mesmo quando não chove ele floresta, temos aí as palmas que as pessoas plantam para quando não tiver nenhum recurso tirar para o gado, aí os coqueiros, estamos chegando aí perto da barragem, o nosso objetivo aí desse passeio foi fazer uma impermeabilização em um tanque, a gente passou por lá, olha, estamos chegando na barragem aí, passamos sete dias aí no Agreste pernambucano, gente, foi muito legal, muito gostoso mesmo, que pena que o tempo foi muito pouco, aí, olha, é uma entradinha que vai até a barragem. Olha só, gente, aqui, se nós olharmos para lá, perto aqui da barragem, temos aqui bastante plantas, temos ali coqueiros para lá, e aqui, a água aqui é clarinha, aqui tem areia aqui, a água bem clarinha, água limpa, bem cuidada, não tem lixo, se você ver a barragem não tem lixo, você não vê uma garrafa peste, ali tem um mato que é próprio da barragem, então você vê, clarinha, tem uns animais lá do outro lado. Vejamos que aí, nas margens da barragem, as árvores, é tudo verde. Vamos ver agora, um senhor passando aí, com o jumentinho, carregado de capim. Era assim que eu trabalhava no norte do Ceará, quando eu tinha 10, 12, 13, 14 anos. Aí, a água da barragem, tem muita água ainda, atrás da barragem, esse capim aí, ele é verde, porque a umidade dá água, que passa por baixo da parede um pouquinho, e esse capim permanece verde, um barato mesmo. Mais na frente, vocês vão ver, eu chegar bem perto de dois canários. Olha só gente, ali ó, dois canários ali ó, olha que maravilha aí ó, canário, um no chão, e outro lá no chão de arame. Jamais eu tinha conseguido chegar tão perto de um canário, olha só que verde lindo, bacana. Gente, se chovesse constantemente no Agreste Pernambucano aí, era muito legal. Esse peixinho, nós pegamos, eu não consegui descobrir o nome dele. Um forte abraço, se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho, deixe o seu like, e até o próximo vídeo. Obrigado a vocês que ficaram até aqui, e vamos que vamos, fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.